E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Além de mostrar que essa bateria de LivePL4 24V 100A está no menor preço da história, em torno de R$ 3.799, com o cupom que a gente está disponibilizando no canal, no link na descrição do vídeo, a oferta de grandes marcas do AliExpress, eu também quero mostrar para vocês como fazer a configuração interna dessa bateria para que ela entre no modo rígido, modo hard, para que ela funcione de forma correta, com grandes picos de corrente, grandes puxadas aí de corrente e tensão dessa bateria. Eu vou te mostrar o passo a passo das três configurações principais que você vai precisar fazer nessa BMS para poder deixar ela mais rígida, suportando vários picos pesados de tensão em motores, como geladeiras mais antigas e outros equipamentos pesados. Só lembrando que nessa promoção das grandes marcas onde essa bateria chegou ao seu menor preço da história, R$ 3.799, pode variar R$ 1, 2, 3 para cima ou para baixo, porque a cada momento é pela cotação do dólar, vai ter também inversores híbridos com entrada 24V, saída R$ 110,220 no menor preço. Inclusive recebi um ótimo inversor híbrido hoje, que fiz vídeo aí nos grupos de desconto, e vocês também vão conhecer. Vou deixar os melhores links na descrição do vídeo e os cupons. Quando for comprar, tem que copiar o cupom e colar para descontos de até R$ 390,00, entrar imediatamente e você pagar mais barato ainda. Então dá uma conferida e vamos para a configuração da BMS para deixar essa super bateria mais forte para os picos de corrente. Vamos acompanhar agora. Agora vamos para a configuração da BMS interna, a JK BMS com o sistema Bluetooth, para deixar essa bateria rígida, forte para os picos de partida. Vamos configurar três índices, dois de delay e um de pico dessa BMS. Vamos entender. A primeira coisa que tem que fazer é que a bateria está carregada, com o Bluetooth funcionando, porque se ela estiver descarregada, o Bluetooth não vai estar funcionando. Vou habilitar aqui o Bluetooth no meu celular. Ativei. Concluído. Vou entrar aqui no software da JK BMS. Vou identificar qual a BMS. No caso, eu tenho várias aqui ativas. Essa da bateria é essa primeira aqui. A 2503182. Quando eu clicar em cima, vai ouvir o barulhinho aqui, um apito dentro dela. Pronto. Entrei na BMS aí da Kingo. 24 volts, 100 amperes hora, LivePo 4. Estou aqui no menu inicial da BMS. Eu vou para as configurações. Fui aqui para as configurações. Eu consigo acessar, mas não consigo alterar. Aí eu vou ter que vir aqui. Verify PWD. E aí vou colocar a senha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vou estar agora liberado para alterar esses índices. E os três índices que a gente vai alterar são dois de delay e um de pico. Vamos procurar aqui o Charge OCP Delay. Charge OCP Delay. Achamos aqui que esse índice pode estar ajustado entre 60 a 300. Nós vamos colocar no índice máximo. O tecladozinho é ruim aqui. É o Charge OCP Delay. Vamos colocar no 600. E dá OK para gravar. E agora vamos para o segundo item. Descarga OCP Delay. Descarga. Que está em 300. Nós vamos colocar aqui em 600 também. Vamos lá. De 300 para 600. 600. Dei o OK. Ajustei os dois delay aí. Aumentei o tempo de delay desses índices. Nós vamos para ajustar o tempo de pico aqui. No SCP Delay. Que vai estar aqui em torno de 1500. Vai ser em torno de 1,5 segundos. Nós vamos alterar para o valor de 4000. Que significa aí 4 segundos. Vamos tirar aqui dos 1500. Tecladinha atrapalha. E vamos colocar aqui 4000. Que vai significar os 4 segundos. Feito isso. A gente já pode sair. Já salvou aqui. Está a BMS. E sua bateria. Ela vai ter um delay aumentado. E o pico também. De partida de 1,5 segundos. Para até 4 segundos. Ela vai aguentar aí o tranco maior. Durante 4 segundos. Para que algumas geladeiras. Alguns motores. Não deixem de funcionar. Que ela desliga. Ativa a proteção. Durante a partida de uma geladeira. Ou de um motor mais pesado. E aí sua BMS está super configurada. Para aguentar aí. Picos maiores de partida. E mais uma dica. É que você utilize uma tensão menor. Para recarregar essa bateria. Se você configurar aí as duas tensões. Em 28 volts. Carga e flutuação. Para o mesmo índice. 28 volts. Você vai conseguir carregar ela aí. Praticamente 100%. 99,9%. E vai dar uma folga. Para as suas células. Vai não forçar tanto. Então uma excelente dica aí. É você trabalhar com a tensão. No seu controlador de carga. De até 28 volts. Para essa bateria. Apesar dela poder também. Carregar até 50 amperes. Hora de carga. Você pode trabalhar aí. Para dar uma folga a ela. Até 40. Você vai conseguir. Deixar as células mais saudáveis. Durante todo o uso. Deixar as células mais saudáveis. Legenda Adriana Zanotto